Hoje eu quero ensinar pra vocês como fazer leite de coco caseiro. O leite de coco você pode fazer ou utilizando o coco fresco, ou pode ser o coco em flocos ou o coco desidratado. Na receita de hoje eu vou fazer utilizando o coco desidratado porque é mais fácil de encontrar e às vezes mais barato também. Pra começar, primeiro a gente vai colocar no liquidificador uma xícara do coco desidratado, aquele que não é adoçado. E depois nós vamos precisar de 1 litro de água quente. Pra fazer o leite de coco é necessário que a gente utilize água quente porque o coco possui gorduras boas. Então pra liberar essa gordura durante o processo a gente precisa usar água bem quente. E então a gente vai bater bem, por aproximadamente uns 2 minutos. O leite de coco é ideal pra quem quer reduzir mais o consumo de lactose. E aqui no canal eu também ensinei a fazer um outro leite vegetal, que é o leite de arroz. E se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então a gente coloca uma tigela, depois o coador e um paninho pra gente poder espremer bem. Muito cuidado ao espremer porque a água vai estar quente. E o que sobrar do coco você também vai poder usar em outras receitas. O leite de coco ele dura na geladeira até 3 dias. E quando você colocar na geladeira você vai notar que vai aparecer mais um pouquinho da gordura do coco. Então você pode usar o leite normalmente. Ou se você quiser pode esquentar um pouquinho e misturar que aquela gordura vai se juntar com o leite também. Não joga essa gordura fora porque ela é uma gordura boa que faz parte do coco. Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa nossa receita, essa nossa dica. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de conferir as nossas outras receitas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!